hello stars how are you you good pessoal a aula de hoje é especialmente para você que quer melhorar o seu inglês quer melhorar a sua comunicação tanto inglês quanto na língua portuguesa porque eu quero te fazer pensar um pouquinho gente quando eu falo assim pra você é o carro você bateu o carro você bateu o carro que te vem na cabeça nossa eu bati o carro certo mas e quando eu digo assim o carro foi batido por você eu tiro toda a ênfase de você sujeito que bateu o carro e passa pra quem para o carro por isso que passe voz e so important it makes sense não gente passe voz é vida é quando você passa a ênfase da fala da frase para o objeto e não mais que o sujeito a isso pode resolver muita confusão por aí então fica ligado na aula de hoje porque é tempo de você melhorar a sua conversa no que leste go there antes de tudo a gente precisa revisar um pouquinho aqui sobre os present contínuos lembra do presente contínuo e eu quero que você fica ligado aqui no verbo tá lembra que por exemplo contínuo vai termina o que com a nd e que a gente precisa do vote subir aqui para poder fazer ele então we are planning we are planning como é que é negativo e are not planning e a interroga que você simplesmente inverte colocando o verbo subir antes do sujeito sou ar e planning e se você quiser você pode ainda adicionar aí um pronome interrogativo uai para fazer o que uai ar e planning ok lembra sou desist present contínuos e aí tem os verbos né o take ficou take dai ficou dai lembra da regrinha o aí aqui né depois de consonante você tira você tira e coloca uai ai em dia o gato dobrou ficou getting happen continuou porque rap é ali a sílaba tônica né então rap então continua do mesmo jeito só coloca a nd e fix ficou fixin ok lembra sou derigo precisamos lembrar um pouquinho sobre o pé sim porque vamos utilizá-lo principalmente sobre os verbos é os verbos lembra o que que você faz com os verbos no pé é simples você tem os regular os irregulars e tem também os votos de certo então que acontece com raios regular verbos eles né recebem aí o idio a idio e de no final somente o dia aqui né então você tem o óculos com o ok estaria e ficou estaria top com stop e tem lá e ficou like certo lembra essa é a regra para os verbos regulares depois você tem os regular verbos que você faz com ele memoriza né memoriza eles aí porque gol virou que o é totalmente diferente brincar o rock ok e os verbos de você tem o em uís e uá no past e depois você tem o oz e uor o reis só lembrando né que isso aqui não é ver subir né galera isso aqui é o que eu vivo falando isso porque é importante isso aqui é o que é subject ou não o aldão pra você parabéns né e aí você tem um presente que é o os verbos subir e o passado então vai subir é somente isso daqui né lá são você tem os pronomes e aqui você tem os votos de você tem eles no presente e você tem ele aqui no past e aí você tem os regular verbos irregular né verbos aqui que mudam a forma e você tem os regulars que você adiciona esse pessoal ok então porque que a gente fez isso porque a gente precisa lembrar do ing junto com o verb to be para fazer present continuous e precisa lembrar da finalização do verbo no past tense very good guys porque agora dá uma olhada opa repeti o meu slide let's go dá uma olhada nessa frase aqui the postman is delivering the mail the postman is delivering the mail ok viu essa frase quem é o sujeito dessa frase e quem é que tá recebendo a ação de mail certo segura aí dá uma olhada nessa frase agora gente como é que tá essa frase aqui dá uma olhada nela o que aconteceu o que aconteceu que a gente pegou esse objeto aqui né a carta e levou ela para o começo da frase tirando toda a ênfase do sujeito que está fazendo a ação e passando pro objeto que está recebendo isso aí então olha só a diferença de você falar pensa em português é o carteiro está entregando as cartas a carta né ea carta está sendo entregue pelo carteiro quem agora é o personagem principal dessa fala a carta não é mais o sujeito que é o carteiro ok você troca eles ali de lado e aí você tem isso aqui ó você tem active voice e você tem a passive voice voz ok então é que tive até a palavra fala é mais ativa né ela é muito mais ativa enquanto que a pássia é uma voz passiva então é mais pacificadora gente lisa é utiliza ela para dar uns feedback sabe em vez de você falar assim você não está limpando a casa fala assim a casa não está sendo limpa ok vai melhorar muito seus relacionamentos dá uma olhada nisso aqui na de cima agora vamos observar como que a gente construiu né na primeira você tem o subject tá vendo aqui o sujeito que fez a ação você tem um verbo to be tá aqui né você tem um verbo to be você tem um menor qualquer o verbo principal e esse verbo principal tá com que com ang certo porque ele tá no present continuous e no final você tem um object ok e agora teacher o que que vai acontecer aqui na próxima olha a diferença gente nessa de baixo você tem o que o objeto passou pra cá então o object ele está no começo da frase você continua com o verbo to be onde ele estava você adiciona o bim bim né você adiciona ele aqui e você também passa esse membro aqui ó passa o membro porque o pez fazendo o que né conjugando ele aí no passado se ele foi regular ele vai virar regular mas se ele for né igual isso aqui deliver co delivery certo e você vai adicionar o que o bai bai depois mente é o sujeito deu pra entender pessoal como que vai ficar a estrutura da peste voz tá bom então você tem a é que depois que tem a peça na é que você começa a frase com o sujeito só já e na peça você começa a frase com o objeto então depois man e derrida e de meio ficou que de meio e se bem que eu acho que a gente deveria utilizar mais e fazer aí né os relacionamentos melhores pra gente outra coisa sobre ela pessoal que é importante aqui e ela tira o foco né é ela e foco né quer dizer coloca o foco em quem está recebendo a ação e não em quem está praticando então é isso dos nós né de subjeto rodas de action is not sou importante anymore tira importância ali do subjeto e passa a importância aí aqui para o objeto que está recebendo e aí para finalizar né a gente fica aqui com passe voz né no afirmativo interrogativo e negativo como que faz ver assim por lembra que a gente falou lá no é é é ai sorry present contínuos a gente troca né então se continua aqui com verb to be como é que você faz a afirmativa e os né e's bem a interrogativo você pega o e se passa aqui né para antes do objeto agora de mail e como é que fica negativo e não só acreditar o not ok eu espero que essa aula tenha melhorado a sua vida afinal de contas você percebeu que passe voz e smut monta se né do que é e que é uma forma de você melhorar a sua comunicação sonal e ter turn to train so get ready to your conversation time ok vamos treinar aí em campo de conversa chão faz afinal de contas é a tarefa está sendo feita por você sou vai e aí